É um prazer muito grande estar aqui com o professor Roberto Martinez. O professor Martinez é professor associado do Departamento de Química Médica e é médico infectologista e tem uma expertise muito grande nas doenças fúngicas, que vai ser o tema da sua apresentação no Congresso. Então, eu gostaria de pedir ao professor Martinez para fazer comentários sobre sua apresentação, professor. Nós teremos uma palestra no Congresso abordando as principais doenças fúngicas sistêmicas. Vamos procurar atualizar com base em consensos e guidelines, então trazer essa terapia para o momento atual. Assim, eu convido os colegas, os interessados em participarem desse sétimo Congresso de Clínica Médica a estarem presentes. Começa no dia 23, vai até o dia 25 de agosto. Será um prazer ter vocês nesse congresso. Obrigado.